Oi! Alô! Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa que eu fiz faz um tempo e resolvi ensinar pra vocês porque pra mim tá sendo ótimo eu sou alérgica à poeira e essas coisas e meus livros ficam aqui em cima e é bem do lado da minha cama, então eu tava com a energia muito atacada e meus livros estavam, sabe quando tava desgastando assim? e eu queria proteger eles de alguma forma, então eu tive a brilhante ideia de encapar eles, então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a primeira coisa, não adianta não você encapar e deixar exposto ao sol e essas coisas então ali não bate nenhum tipo de sol, nenhum tipo de luz muito forte assim, sabe? só do meu quarto sabe aquele livro que tem aquela textura mais plástica, assim? eu não sei o nome na verdade, mas é que não é aquele liso tem uma texturinha que meio que gruda, assim? aquela lá é mais fácil de fazer porque o papel ele vai grudar deixa eu explicar mais ou menos, né? você vai precisar desse plástico aqui que chama filme PVC papel filme, qualquer coisa assim, folha filme, não sei plástico filme, mas eu falo filme PVC que é aquele plástico de cozinha, sabe? que ele gruda então pra usar no livro é muito mais fácil, não precisa colocar durex, nem nada é só ele e daí é uma tesoura, né? pra cortar, não é que você vai precisar e vou mostrar aqui de exemplo esse livro tá todo encapadinho, ó com plástico e uma coisa muito importante é que você tem que ver qual parte do livro você quer priorizar por exemplo, ali na minha estante aparece essa parte, que é a lombada e só assim, só aparece isso porque ela fica ali de frente, ó não sei se dá pra ver mas fica a lombada assim de frente então eu só quis priorizar essa parte porque às vezes vai ficar isso daqui, ó às vezes fica meio assim, meio enrugadinho ou talvez com bolha mas essa parte aqui ela vai tá assim, né? então não vai aparecer então pra mim não importa muito mas caso você, por exemplo guarde seus livros assim ou sei lá de outro jeito que precise priorizar alguma outra parte aí eu explico pra vocês certinho como que vai ser mas é muito simples e ajuda demais sério bom, então primeira coisa eu vou abrir esse filme PVC ele gruda um pouquinho na verdade mas é só você colocar ele em cima de alguma coisa plana assim tipo a mesa ou cama chão alguma coisa do tipo e eu vou colocar ele em cima da minha cama que, enfim ficou melhor aí você estica bem ele e em seguida já coloca o livro em cima pra ele não ficar todo enrugado então é eu coloquei o livro assim na vertical porque ele é um pouco maior e ia dar mais certo assim mas se o livro que você for fazer ele for mais largo aí você coloca ele na vertical que eu vou mostrar também como é mas enfim é só você dobrar o filme em cima do livro lembrando onde você quer priorizar por exemplo se você quer priorizar a capa você coloca o filme até mais pra frente pra não ficar é aquela parte cortadinha na capa como eu queria priorizar a lombada que é a parte do lado eu deixei bem lisinha do lado não me importei muito de colocar o restinho que sobrou dobrado em cima ou na contra capa essas coisas aí é só você cortar e já dobrar ele de novo que fica tudo certinho aí em cima como vocês podem ver ficou meio pequeno o papel então eu tive que dobrar ele de outro jeito como se o livro fosse mais largo coloquei ele na vertical ó então eu coloquei na vertical assim pra cobrir mais a parte de baixo e a de cima dele se o livro for do tamanho normal do papel não precisa fazer isso que eu fiz de fazer duas vezes mas só se você quiser também você vê aí o jeito que você quer do livro e tal se precisa cobrir tudo ou deixar daquele jeito mesmo e é só dobrar de novo lembrando você tem que puxar bem pra dobrar pra não ficar nada sobrando e nem sem colar puxa bem forte pra ficar tudo lisinho e só colar do outro lado que o papel ele gruda nele mesmo não precisa de durex nem nada do tipo então é só isso já ficou pronto espero muito que vocês tenham gostado então é isso espero muito que vocês tenham gostado dessa dica meus redes sociais estão aqui na tela na descrição e no fim do vídeo então me acompanhar pra você não perder nada se inscreve no meu canal aqui embaixo e dê um like no vídeo se você gostou um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo